Não vai embora Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas vidas são coisas passageiras O que será desta minha vida sem o seu amor, sem o seu carinho? Eu vou sofrer por esse mundo sem rumo igual um passarinho Quando perde seu ninho Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai jogar o nosso amor por terra Pois há tanto tempo eu vivo alimentar No meu peito uma esperança De um dia mais tarde com você me casar Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passadias Não vai embora, meu bem, não vai embora